Nós vamos lá meus amigos, iniciando o nosso trabalho de hoje, nós vamos para a nossa revista espírita, mês de julho de 1861, começando essa nova edição, e nós iniciaremos hoje um artigo bem interessante que Kardec traz, trazendo para nós aqui uma visão científica da doutrina, geralmente nós estudamos mensagens de cunho moral, de cunho filosófico, hoje Kardec traz um conteúdo essencialmente científico, que é um ensaio sobre a teoria da alucinação e analisando o próprio título que nós vemos, a teoria da alucinação, nós temos então alucinação, que é um distúrbio mental, momentâneo ou a longo prazo, em que nós acreditamos ver algo que não existe. E Kardec faz uma comparação sobre a alucinação com a aparição, com a visão de espíritos. E daí então ele traz um ensaio sobre essa teoria. Ensaio naturalmente, ele coloca essa ideia de que é uma tentativa de encontrar uma resposta. E daí a gente vê essa aplicação bem interessante, lá do século XIX, que é exatamente a forma como a ciência se desenvolve. Quando você não tem provas concretas sobre determinado fenômeno, determinado evento, você cria um ensaio fazendo as suas experimentações. Ensaio esse que pode se modificar conforme vão surgindo novos fatos. Então Kardec traz essa proposta para nós. O que é, Brás? Nesse caso aqui não é o caso das obsessões. Aqui ele está falando sobre a alucinação com a aparição. Nesse caso Kardec vai focar, ele não trata que dá influência espiritual nesse momento. Mas ele vai falar para nós quando... Aqui no caso é a Revista Espírita, mas o Manuel fala sobre a obsessão. Mas aqui então a gente vai ver na alucinação, exatamente tantas e tantas aparições que são relatadas, principalmente naquela época em que muita coisa era publicada em livros, em revistas e tudo mais, e muita gente criticava, dizendo que quem tinha visto um espírita, na verdade estava tendo uma alucinação. Então vejamos aqui esse ensaio que Kardec apresenta para nós. É um ensaio aqui de quase oito páginas. Mas a gente vai ler bastante aqui com tranquilidade. Depois no final, não sei se vai dar tempo de a gente fazer isso hoje. Ele vai colocar para nós aqui o próximo artigo, que é uma aparição providencial. Então ele já traz a teoria, o ensaio sobre a teoria da alucinação, e depois aqui uma aparição providencial. Então aqui nós vamos encontrar, e não só também, Brás, a parte da religião, mas nós vamos encontrar a ciência também, dizendo que médiums, pessoas que têm visões e tudo mais, são pessoas que trazem distúrbios da mente. Numa época em que a psiquiatria estava ali no estado embrionário, a psicologia também, porque depois viria ali a parte da psicanálise e tudo mais. Mas eram ali tentativas para explicar aquilo que era desconhecido. Bom dia, Fabi. Mas vamos lá, vamos lendo aqui, a gente vai analisando aos poucos. Bom dia, Sandra. Muito bem, vamos lá. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível, julgam tudo explicar pela palavra alucinação. Sua definição é conhecida. É um erro, uma ilusão da pessoa que acredita ter percepções, que realmente não possui. Aí ele coloca a academia, no caso aqui o dicionário, do latim alutinare, errar, derivado de alutin. Mas os sábios, ao que sabemos, ainda não deram a razão fisiológica. Então, muito bem, se alguém tem uma visão, e essa visão é uma alucinação, o que provoca essa alucinação? E aqui a gente vê, é bem interessante a gente perceber, como eles se debatem em cima de teorias, porque naquela época a ciência ainda estava nessa parte de desenvolvimento. Hoje nós temos equipamentos, hoje nós temos estudos, estudos científicos, mas ainda assim, hoje nós temos também algumas tentativas de pessoas que trazem as suas teorias, as suas propostas, as suas teses, e nem sempre essas teses são comprovadas, são aprovadas. Muitas delas são rejeitadas, porque ainda carecem de muita fundamentação científica. E aqui naquela época, muito se escrevia, pouco se provava. Mas era o começo de tudo, então a gente não pode dizer que naquela época as coisas estavam erradas. Lembra que a natureza não dá saltos. Então tudo começa com propostas, com ideias, com raciocínios, com tentativas, para depois virem as comprovações. E nós vimos bem isso, essas teorias, esses ensaios, que o próprio Kardec apresentou para nós, lá no livro A Gênese, que é um livro essencialmente de ciências, nós chegamos a estudar esse livro. E conforme a gente foi estudando, fui trazendo para vocês as atualizações daquilo que a ciência ia apresentando para nós, e a gente via as propostas sobre a formação da vida, propostas sobre a formação do planeta, propostas sobre a formação do universo. Então eram ideias que naquela época tinham ali a sua razão de ser. Assim como lá no século XV, século XVI, a Terra era plana, exatamente porque era uma teoria, e aqueles que apresentavam a teoria de um planeta redondo, ou mesmo ali, a ideia do mundo geocêntrico, com a Terra no centro do universo, depois heliocêntrico, com o Sol no centro do universo. Então era aquela coisa agressiva que se tinha, que o diga Nicolau Copérnico e o próprio Galileu Galilei, que trouxeram a ideia do mundo heliocêntrico, e ali acabou depois a Igreja quase que impondo, quase não, chegou até a impor as suas regras, as suas leis, dizendo que essas teorias eram falsas, porque iam contra aquilo que estava escrito, aquilo que estava escrito nos textos sagrados. Então, a gente vê que a ciência vai evoluindo, a ciência vai se desenvolvendo. Bom dia, André. Mas vamos lá. Parece que a óptica e a fisiologia para eles já não tem segredos. Como é que ainda não explicaram a fonte das imagens que se oferecem ao espírito em certas circunstâncias? Real ou não, o alucinado vê alguma coisa. Dir-se-ia que ele crê estar vendo, mas que nada vê? Isso não é provável. Dizeis, se quiser, diz que é uma imagem fantástica. Seja, mas qual a origem dessa imagem? Como se forma e como se reflete em seu cérebro? Eis o que não dizeis. Então, mais uma vez aqui, a anatomia sendo estudada, sem compreender que o funcionamento do cérebro, e até hoje também, o cérebro traz ali os seus mistérios, continuam fazendo diversos estudos para poder entender o funcionamento de cada região do cérebro, os seus distúrbios. Então, temos ali anatomistas, neurocientistas, psicólogos, enfim, vários profissionais dessa área, tanto da saúde mental, como também da anatomia, tentando entender o funcionamento do cérebro. Porque ele é realmente um grande mistério. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando Einstein desencarnou, o cérebro dele se tornou ali um objeto de pesquisa. e aí então o cérebro desapareceu, alguém escondeu, depois achou de novo, aí fatiaram o cérebro dele para estudar na sua estrutura anatômica para saber o porquê da sua genialidade. E até hoje, por incrível que pareça, e olha só, nós estamos falando aqui, e eu ia falar isso agora, Brás, nós estamos falando aqui de uma questão que para nós parece atrasada, parece limitada do século XIX, mas hoje, em pleno século XXI, com todos os equipamentos e com todos os estudos que se tem, não se admite a existência do espírito. Acredita-se que a genialidade, a criatividade, os sentimentos e emoções, tudo isso é resultado de uma estrutura neurológica e de reações bioquímicas. Em pleno século XXI, ainda se nega a existência de um elemento extra-corpóreo que tem todos esses atributos que se manifestam através do corpo, mas não é o corpo que produz. Mas hoje, a ciência diz isso. Então, a gente está falando aqui das coisas malucas que se faziam no século XVIII, século XIX, e olha o século XXI, em que o espírito nem é reconhecido ainda. Aí, quando a gente chegar no século XXII, vão dizer, né, lembra lá no século XXI, em que negavam completamente a existência do espírito? Acreditavam que o cérebro era ali o responsável pela criatividade? Então, aquele que gosta, por exemplo, de uma música com samba, o outro que gosta de uma valsa, o outro que gosta de um rock, tudo isso depende de uma estrutura neurológica? É um fiozinho, uma curvinha ali da estrutura cerebral que faz eu ter preferência para um estilo musical ou para outro? A música que eu gosto, o alimento, a comida, o paladar ali que me satisfaz? Tudo isso é uma questão de estrutura neurológica? Bom, J.E.V. Então, vamos lá. Então, se do século XIX a gente passa para o século XXI encontrando ainda as mesmas situações, isso é interessante da gente perceber que naquela época eles tentavam e hoje também se tenta. Mas vamos lá. Como que as imagens da alucinação se formam no cérebro da pessoa que vivencia essa experiência? Certamente, quando ele crê estar vendo o diabo com seus chifres e garras, as chamas do inferno, animais fabulosos que não existem, a lua e o sol que se batem, é evidente que não há nisso nenhuma realidade. Mas se é produto da sua imaginação, como é que descreve tais coisas como se estivessem presentes? Há, pois, diante dele um quadro, uma fantasmagoria qualquer, então, qual o espelho sobre o qual se reflete essa imagem? Qual a causa que dá a essa imagem a forma, a cor e o movimento? É o que inutilmente temos procurado a solução na ciência. Desde que os sábios tudo querem explicar pelas leis da matéria, então que dêem por essas leis uma teoria da alucinação. Boa ou má? Será sempre uma explicação. Então, mais uma vez, alguém diz assim, eu vi um ser fazendo ali uma careta para mim. Então vai dizer, mas esse ser não existe. Muito bem, mas o que que produz essa imagem na mente dele? É isso que Kardec procurava naquela época. Provam os fatos que há verdadeiras aparições, perfeitamente explicáveis pela teoria espírita, e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do mundo invisível. Mas ao lado das visões reais, haverá alucinações no sentido ligado a essa palavra? Isso não é duvidoso. O essencial é determinar-se os caracteres que as podem distinguir das aparições reais. Qual a sua fonte? São os espíritos que nos vão colocar nesse caminho, pois a explicação nos parece completa na resposta dada à seguinte pergunta. Antes da pergunta que Dudu colocou, só aproveitaram de Einstein a sua apatita, e por pouco tempo, pois é, mas ali esfatiaram tudo, tentaram entender, medir, fazer, acontecer, para tentar entender o porquê dele ser aquele gênio. Pegar um cérebro, por exemplo, como Da Vinci, como Michelangelo, como Einstein, tantos outros nomes da história que marcaram seus nomes na história pela genialidade que eles apresentavam, se pegar ali todos os cérebros vai ficar tudo a mesma coisa. Mas simplesmente não consideram ainda o elemento espiritual como fonte de todo o conhecimento e de toda a criatividade. Kardec, então, coloca essa pergunta trazendo, então, a resposta dos espíritos. Podem ser consideradas como aparições as figuras e outras imagens que muitas vezes se apresentam no primeiro sono ou simplesmente quando se fecham os olhos? Os espíritos respondem Tão logo os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto o que não poderia ver com os olhos. Por vezes essas imagens são visões, mas também podem ser um efeito das impressões deixadas pela vista de certos objetos do cérebro que lhes conserva traços como conserva sons. Então, desprendido, o espírito vê no próprio cérebro essas impressões que se lhe fixaram como se o fizessem sobre uma chapa de daguerreótipo. Olha que nome legal, né? O daguerreótipo, claro, que eu fui aqui pesquisar para a gente poder entender o que é isso. O daguerreótipo é um equipamento responsável pela produção de uma imagem fotográfica sem negativo. Foi desenvolvido em 1837 e somente apresentado publicamente em 1939. Ou seja, era o início da máquina fotográfica. Kardec, então, quando ele fala sobre o daguerreótipo, naquela época as máquinas fotográficas ainda estavam em desenvolvimento, né? Mas ele coloca, então, essa chapa que grava essa imagem seria isso, fazendo uma comparação daquilo que o cérebro, então, guarda. Ele guarda uma imagem. E ele continua aqui para nós. Sua variedade e sua mistura formam conjuntos bizarros e fugidios que se apagam quase que imediatamente apesar dos esforços feitos para os reter. É a uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada tem de real e que muitas vezes se produzem no estado de doença. Então, aqui os espíritos não deram aqui uma explicação muito clara, mas ele fala sobre isso, que muitas vezes aquela imagem fica impressa na memória e aí, quando nós começamos a entrar nesse estado de torpor, aquele quase adormecimento e tudo mais, essas imagens surgem. E aí, então, quer dizer, não é uma alucinação, mas é algo guardado na memória. Por isso que ele coloca para nós aqui, desses traços que são conservados. reconhece-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão multiplicadas, não se confundem? Eis um mistério impenetrável, mas não menos estranho que os das ondulações sonoras que se cruzam no ar e nem por isso ficam menos distintas. Num cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são claras e precisas. Em condições menos favoráveis, elas se apagam ou se confundem, como fazem as marcas de um cinete sobre uma substância muito sólida ou muito fluida. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Aqui o que Kardec coloca é que o cérebro sadio guarda bem essas imagens e elas não se confundem. Então, quer dizer, eu consigo organizar essas imagens de modo que elas não me causam nenhum tipo de problema. Salvo, né, naquelas situações, por exemplo, como a gente já comentou, de um pesadeiro. Você assistiu a um filme de terror, você assistiu a uma cena muito traumática e aí durante o sono você revive aquele cenário e acorda como se fosse uma realidade. Aquilo é o efeito da memória. Mas numa condição natural, a gente sabe exatamente ali, olha, eu vi tal objeto, eu vi tal pessoa, eu vi tal cenário sem nenhum problema. Agora ele coloca para nós aqui, num cérebro em condições menos favoráveis, em que há, por exemplo, ali uma lesão ou que há ali uma psicopatologia, há essa confusão. Tanto que no caso da esquizofrenia, por exemplo, a pessoa que vivencia esse tipo de doença traz imagens que não fazem parte da sua realidade e isso causa uma grande perturbação. Eu me recordo do Dr. Sérgio Filipe, já comentei com vocês sobre isso, eu assisti a uma palestra dele que teve aqui em São Paulo, no Centro Espírita, nosso lar, Casas André Luiz, e ele tratava sobre essa questão do estudo da pineal. e ele falava um pouquinho sobre a questão da esquizofrenia. E ele trouxe um exemplo muito interessante, ele dizia assim, a esquizofrenia é como se alguém estivesse olhando para um painel com dez televisores, mas somente um televisor mostra a realidade para ele. As demais imagens ele continua vendo sem conseguir distinguir aquilo que é real daquilo que é ilusório. Fazendo aqui algo mais atualizado, coloquemos dez televisores aqui, mas um deles a gente tira e põe uma janela. Somente a janela mostra a realidade. E aquela pessoa não consegue saber exatamente qual é a janela e quais são os televisores. É o que Kardec coloca, porque essas imagens vão se distinguindo. E o exemplo que ele coloca é um cinete sobre uma substância muito sólida, muito fluida, como se nós pegássemos um pequeno sino, dessemos uma badalada em cima de uma tigela de água e aquelas ondas vão se formando. por causa da vibração do som. Mas rapidamente essas ondas vão se desfazendo. Portanto, aquelas imagens não ficam impressas. Elas são observadas naquele momento, mas rapidamente elas se dissolvem, causando uma confusão naquele cérebro menos saudável. Vamos continuar acompanhando Kardec. Vamos lá. Isso parecerá menos extraordinário se se admitir como em frenologia uma destinação especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. Aqui nós já chegamos a passar por um dos artigos aqui publicados na revista em que Kardec fala sobre a frenologia, que na época era uma ciência no século XIX, começou ali na metade do século XIX, mas hoje é considerada uma pseudociência, porque a frenologia também ali o primeiro nome que ela tinha era craniologia. era uma ideia de que o cérebro sendo estudado naquela época ele foi mapeado em 27, 29 partes. Então ali a parte da emoção, da criatividade, do vício, do crime, do talento, enfim, várias e várias partes do cérebro. E eles entendiam que o cérebro então ele provocava um efeito no crânio. E aí então eles faziam medição do crânio, apalpavam o crânio para sentir as suas ondulações. Se eu tinha, por exemplo, uma parte mais elevada naquela parte de criatividade, eu entenderia que aquela pessoa é muito criativa. Mas se aquela região do cérebro tivesse uma parte mais deprimida, tivesse uma depressão mais afundada, significa que aquela pessoa não tem nada de criatividade. Então eles faziam muito isso naquela época, eles mediam com réguas, mediam com instrumentos, apalpavam a cabeça da pessoa e depois traçavam o seu diagnóstico sem qualquer fundamentação científica. Mas era a ciência da época. Inclusive isso foi também fruto de muito preconceito, porque muitas pessoas eram rotuladas por aquilo que se mostrava no cérebro. Então era aquilo que Kardec coloca, no caso a perda da memória. Então ele diz assim de novo, isso parecerá menos extraordinário se se admitir como em frenologia uma destinação especial para cada parte. Kardec considerava frenologia como algo que não era preciso naturalmente, mas que era muito presente naquela sociedade naquela época. Então já vimos aqui duas ideias relacionadas com aquele período. E ele continua, assim, as imagens que chegam ao cérebro pelos olhos, nele deixam uma impressão que faz nos lembremos de um quadro, como se o tivéssemos à nossa frente. O mesmo acontece com as impressões dos sons, dos odores, dos sabores, as palavras, os números, etc. Conforme as fibras e os órgãos destinados à recepção e transmissão dessas impressões estejam aptos a conservá-las, tem-se a memória das formas, cores, da música, dos números, das línguas, etc. Quando se representa uma cena que não se viu, não é senão uma questão de memória, que na realidade não se vê. Mas, em certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e nele encontra essas imagens, sobretudo as que mais impressionaram, segundo a natureza das preocupações ou disposições do espírito. Aí encontra impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas e outras que viu em outra época em pintura, em ação, em leitura ou em relatos, porquanto os relatos também deixam impressões. Assim, a alma realmente vê alguma coisa. De alguma sorte, é a imagem da guerreotipada no cérebro, aquela estampada marcada no cérebro. Isso, a alma. No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Mas, no estado de doença, o cérebro está sempre mais ou menos debilitado. Não existe mais equilíbrio entre todos os órgãos. Somente alguns conservam sua atividade, enquanto outros estão de certo modo paralisados. Daí a permanência de certas imagens que se não mais apagam, como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Eis a verdadeira alucinação, a fonte primeira das ideias fixas. A ideia fixa é a lembrança exclusiva de uma impressão. A alucinação é a visão retrospectiva da alma de uma imagem impressa no cérebro. Aqui a gente vai lembrar também sobre a craniotomia, que era um procedimento neurológico feito naquela época do século XIX, em que eles entendiam que destruindo determinada região do cérebro, já que eles tinham ali mapeado, segundo a ciência da época, o funcionamento de cada região do cérebro, quando você destruía aquela região, a pessoa ficava curada. Então, a craniotomia era um procedimento muito frequente nas clínicas psiquiátricas, nos hospitais psiquiátricos. Então, é bem interessante. Pois é, Brás, é um fenômeno assim que todos nós adoraríamos ver algo realmente bastante impressionante, por aquilo que se relata, porque eu também nunca vi. Mas certamente seria algo bem bacana. Como se vê, descrevemos esta anomalia aparente por uma lei inteiramente fisiológica, bem conhecida, a das impressões cerebrais. É lobotomia, não é craniotomia, André, é lobotomia, é isso. Pois é, craniotomia também falava-se, mas é lobotomia. Então, era esse procedimento, eles pegavam um instrumento parecido com um espeto e eles perfuravam o crânio da pessoa entrando pelo cantinho do globo ocular. Então, assim, bem pertinho onde sai a lágrima, um pouquinho para cima, eles perfuravam essa região, ela penetrava o crânio e afetava uma região do cérebro ali e essa região naturalmente era destruída e a pessoa ficava curada. Craniotomia, mas lobotomia é o termo mais conhecido. Então, lobotomia que era o procedimento em si. Então, assim, era exatamente essa a ideia que se fazia sobre essa questão de curas e tratamentos nos estudos do cérebro. E ele continua assim para nós. Como se vê, descrevemos esta anomalia aparente por uma lei inteiramente fisiológica, bem conhecida, a das impressões cerebrais. Mas sempre nos foi preciso admitir a intervenção da alma com suas faculdades distintas da matéria. Então, aqui já entra também a questão da alma. Kardec fala sobre isso em 1861, nós estamos em 2023 e esse assunto ainda não foi tratado cientificamente. Mais de um século e meio nós estamos ainda batendo cabeça acreditando que tudo é fruto da matéria e não fruto do elemento espiritual. Aquilo que a gente conversou até ontem, né? Falando exatamente sobre isso, né? Enquanto o elemento primitivo é o espírito e o derivado são todos os fenômenos que envolvem o espírito, enquanto a ciência não definir que o espírito existe e nada relacionado ao espírito pode ser possível. Nós vimos, inclusive, comentei com vocês há pouco tempo, de uma pesquisa que foi feita estudando médiums recente, coisa de um, dois anos. Então, o médium ele se submeteu a um exame de ressonância magnética, tomografia, um desses dois exames, acredito que era ressonância, para poder fazer ali uma análise sobre a atividade cerebral. Então, o médium foi submetido a esse exame, foi colocado na máquina, a máquina analisando ao vivo, online, digamos assim, o funcionamento do seu cérebro e ele começou, então, a compor uma redação, a redigir uma redação. Um tema qualquer que foi proposto, ele foi escrevendo. E perceberam que uma região do cérebro dele começou a ficar mais ativa, que era exatamente a região da criatividade. então analisaram, nós já conhecemos a região da criatividade, ele está criando alguma coisa, portanto, como reflexo natural, essa região do cérebro se tornou ativa. E depois, no estado de transe, ele trouxe uma psicografia. E aí foi o espanto, porque a região da criatividade não estava sendo ativada enquanto ele escrevia aquele texto. E aí então chegaram a uma conclusão, bom, essa região não foi ativada. Não que eles comprovaram que era uma entidade espiritual que estava ali como estava escrevendo. Eles simplesmente disseram, nós não temos como explicar como ele está escrevendo alguma coisa e o cérebro dele não está registrando isso. Então a gente percebe que não se pode comprovar a existência dos espíritos. mas dentro dos recursos e conhecimentos científicos atuais, nós vamos percebendo então que nós vamos estudando os fenômenos. Então, quer dizer, em vez de nós trabalharmos no centro da questão, nós vamos ali trabalhando nas beiradas, resolvendo as dúvidas, no caso, por exemplo, do Chico, quando ele foi estudado, inclusive, uma tese muito legal que foi escrita de uma aluna aqui da Unesp, se eu não me engano, em São Paulo, da Universidade de São Paulo, foi estudado a partir da literatura, mostrando que o Chico não era capaz de escrever tantos livros com tantos estilos diferentes. Então, quer dizer, não prova que foi um espírito, mas não conseguem provar como ele tinha essa capacidade. Esse outro exame de imagem que a gente fez, que eu comentei agora, não conseguem comprovar que foi um espírito, mas não conseguem entender por que que o cérebro não registra. Então, a gente vai percebendo que vários estudos vão fazendo, fazendo ali um trabalho pelas bordas. Vai chegar o momento em que todas as bordas serão preenchidas e só vai restar o meio, que é exatamente o espírito. Porque não podemos comprovar o espírito, mas podemos eliminar as teorias sobre os fenômenos para chegar exatamente na essência. mas até lá muita coisa vai rolar ainda. A Angelina colocou, assistiu uma reportagem no programa Matéria de Capa, na TV Cultura daqui de São Paulo, né Angelina, sobre uma cientista que nasceu com o vazio em um dos lados do cérebro. A ciência na época não acreditava na sobrevivência. Conseguiu superar, adolescente decidiu estudar para ajudar crianças, pessoas que tivessem o mesmo problema. hoje ela é uma grande cientista. Tem um vídeo, não lembro o nome dela, bem bacana Angelina. Se você achar, coloca lá no nosso grupo para o pessoal acessar. Então é bem interessante, Então são essas questões da própria enencefalia, por exemplo, que também é uma situação. Me recordo de uma outra pesquisa bem curiosa, que um cientista americano, um neurocientista, ele fez uma análise da estrutura, vai com Deus, Sandra, bom dia, querida. Ele fez uma estrutura, um estudo sobre a estrutura cerebral para entender o que existe no cérebro dos psicopatas, daqueles criminosos que cometeram aqueles crimes absurdos, estavam inclusive no corredor da morte, porque estavam condenados a pena de morte, coisa e tal, e eles então se colocaram como voluntários para essa pesquisa. E a surpresa do médico, vários psicopatas tinham uma determinada deformação no cérebro, e quando ele fez do próprio cérebro dele, ele percebeu que ele também tinha. e ele falava, poxa vida, eu sou um psicopata e não sabia, exatamente porque ainda continua acreditando que o cérebro é a causa desse tipo de comportamento. É claro que o cérebro interfere no comportamento do espírito, e a doutrina espírita fala muito bem sobre isso, mas o cérebro não é a causa do comportamento do indivíduo. O Fabi colocou em cima para nós, deixa eu ver aqui, tem uma história tão bonita no livro que conta a vida de Lucas. Lucano, era isso o livro, Fabi? Eu lembro de ter lido Lucano, um livro de quase 600 páginas, um tijolo aquele livro. Tem uma história bonita no livro que conta a vida de Lucas. Um escravo muito inteligente sofreu uma dor de cabeça enlouquecedora, e os médicos da universidade iam operá-lo vivo para estudar, porque queriam entender o cérebro funcionando. O homem sofria tanto que concordou, sabendo que morreria no procedimento. Lucas, chamado a participar, não concordou. Pediu uma chance conversando com o homem, viu que ele sofria por ser escravo, então Lucas o comprou e o libertou. Ele nunca mais teve dor. Os colegas ficaram bravos, porque lá se foi a grande chance de estudo. Médico de homens e almas, pois é, esse livro é muito lindo. Pois é, muito bacana, que bom que vocês viram. Então assim, o livro, acho que foi o maior livro que eu já li. Um livro muito grande, gente, quando eu comprei esse livro, quando ele chegou em casa, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso. E eu era daquela teoria, o livro bom é aquele livro que tem muitas imagens e letras grandes. Você pegou um tijolo daquele com letra pequenininha, eu falei, mas vamos lá. Quando chegou no final do livro, eu falei, que pena que acabou. Se tivesse mais o outro dobro, eu continuaria lendo. Mas é muito interessante mesmo. Então tudo mostra para nós, quão ainda, pois é muito legal, né, Fabio? Então assim, o quão ainda temos que estudar sobre essa questão. Mas vamos lá. Mas o livro é muito bonito, viu, Bras? É um livro muito prazeroso de se ler. Além de ser uma linguagem muito fácil, ele traz um conteúdo muito bonito. E conta exatamente a história de Lucas. Chamado de Lucano, no livro, né? Então ele diz assim pra nós, vamos lá. Como se vê, descrevemos, não é um livro, eu não sei quem escreveu não, mas eu acho que é um livro, um livro de um autor, pode ter sido inspirado, mas não é bem de único, pelo que eu saiba. Mas eu não me recordo, faz muitos anos que eu li. Faz mais de, faz quase 30 anos que eu li. Não há espírita não, né, Ev? É isso aí, tu faz 20, 30 anos. É legal então, André. Taylor Candwell, esse é o nome da, dele ou dela, né? Vamos lá, isso aí. Vamos lá então, pessoal. Como se vê, descrevemos esta anomalia aparente por uma lei inteiramente fisiológica, bem conhecida, a das impressões cerebrais. Mas sempre nos foi preciso admitir, a intervenção da alma com suas faculdades distintas da matéria. Ora, se os materialistas ainda não podem dar uma solução racional desse fenômeno, é que não podem querer admitir a alma, e que, com o materialismo puro, ele é inexplicável. Assim dirão que nossa explicação é inadequada, porque fazemos intervir um agente contestado, ou seja, a alma é ainda uma teoria contestada, não se tem comprovação, né? Mas contestado por quem? Por eles. Mas admitido pela imensa maioria. Desde que há homens na Terra, desde que há homens na Terra, né? que a ideia da alma é algo cultuado por todas as culturas de todas as gerações. E a negação de alguns não pode fazer lei. Aqui é a opinião de Kardec, claro, né? Porque a ciência naquela época era ainda uma instituição em desenvolvimento, assim como é hoje. Mas hoje, a ciência, mais uma vez, não é, como eu disse para vocês essa semana, a ciência não é inimiga do Espiritismo, por exemplo. A ciência só precisa que aquilo que o Espiritismo traz como informação precise ser comprovado pelos seus métodos. Mas aí o Espiritismo vai dizer, os Espíritas vão dizer, mas a ciência não precisa provar nada. Na verdade, a ciência precisa. Ela existe exatamente para isso. Mas o que a gente deve admitir é que ela ainda está no seu tempo, que não conseguiu ainda alcançar esse nível de estudos, esse nível de pesquisa. Mas ela está fazendo o papel dela. Sem a ciência, nós estaríamos hoje ainda em Terra plana. Nós estaríamos ainda acreditando que a Terra era o centro do Universo. Então, a ciência está fazendo o seu papel. Conforme ela vai evoluindo e se dirigindo nesse sentido da existência do Espírito, aí sim nós veremos, então, essa fusão entre ciência e espiritualidade. Não ciência e religião, mas ciência e espiritualidade. Porque a religião depende de uma base filosófica, depende de dogmas, depende de hierarquias, depende de uma série de práticas, né? Mas no caso, espiritualidade não. Espiritualidade é a realidade do Espírito. Deixa eu ver rapidamente aqui. O Fabio colocou, uma vez eu li que o Chico disse que o livro tinha esse encanto, porque ela havia sido a mãe de Lucano. Não sei se é assim, mas o livro encanta mesmo. Pois é. O Brasco colocou, o JJBNT, é o médium malucão, mas na Espanha ainda é perseguido. Os médium, em todo lugar, né? Mas vamos lá. Ora, ahm... Tá, mas contestado por quem que eu li aqui, né? Por eles, mas admitindo pela imensa maioria, desde que há homens na Terra, e a negação de alguns, não pode fazer lei. Nossa explicação é boa? Nós a damos pelo que ela pode valer, a falta de outras. E se quiserem, a título de hipótese, esperando outra melhor. Lembra que é o ensaio sobre a teoria da alucinação? Então, se é o ensaio, Kardec traz exatamente a título de hipótese. E é bem interessante, porque Kardec faz uma afirmação parecida lá no livro A Gênese, quando ele trata naquele capítulo sobre a origem do espírito. Ele vai trazendo pra nós ali o espírito e tal. Na verdade, ele fala sobre a evolução da relação dos primatas com os homens. Então, ele coloca uma teoria muito interessante, que ele também afirma, que é a título de hipótese. Ele diz assim, do macaco para o ser humano, existe uma lacuna que não pode ser explicada. Mas que já se admite, isso porque é interessante a gente lembrar, abrindo um parênteses dentro dessas chaves. Na primeira edição do livro dos espíritos, em 1857, eram 512 questões. Ali, um dos espíritos que responderam a Kardec afirmaram que o espírito humano era um ser criado à parte dos animais. 1857. E os espíritos responderam pra Kardec. Na segunda edição do livro dos espíritos, agora com 1019 questões, o dobro praticamente de questões, 1861, quando foi publicada essa segunda edição, Kardec tem uma pergunta. Foi dito pelos espíritos que o espírito humano era um ser criado à parte. E os espíritos responderam, não, o espírito humano é uma evolução dos seres anteriores, dos seres mais primitivos. E olha que coisa curiosa, em 1858 ou 59, Darwin traz a sua publicação A Origem das Espécies. 1857, O Livro dos Espíritos. 1858 ou 59, A Origem das Espécies. E nessa Origem das Espécies, o Darwin afirmava que o homem era uma evolução dos primatas. Tanto que ele foi criticado pela ciência, ele foi excomungado da igreja anglicana, que ele era adepto, pelo fato de ter dito que o homem era simplesmente uma evolução do macaco. Charges foram criadas, colocando um corpo de macaco com a cabeça do Darwin, na época e tudo mais. em 1861, os Espíritos, então, já traziam essa informação admitindo que o Espírito humano era uma evolução dos Espíritos primitivos. Mas por que anteriormente eles não afirmavam? Porque os Espíritos não trazem informação que a nossa ciência não possa comprovar no que diz respeito à nossa evolução aqui no mundo material. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai lembrar. Então tem esse detalhe que é bem interessante. Agora deixa eu lembrar o que eu estava falando, que eu abri o parênteses e esqueci de abrir o resto. Foi o que eu estava falando mesmo? Não me lembro agora, eu comentei sobre isso, esqueci do resto. Mas enfim, vamos em frente. Então isso aqui era só para ilustração, não deve ser nada tão relevante assim. Depois eu ouço a gravação para lembrar aqui o que eu estava falando. mas de qualquer forma a gente vai encontrar aqui ah sim, lembrei, lembrei. Livro A Gênese que eu comentava aqui Kardec trazia uma teoria falando sobre como que o Espírito do macaco que é o Espírito animal se transforma no Espírito humano. Ele trazia assim das duas uma ou o Espírito do macaco reencarna no corpo de um homem mas ele traz ali traços muito primitivos da violência do instinto ainda e tudo mais ou Espíritos humanos reencarnam nos corpos de macaco para mostrar esse princípio evolutivo. E por que que ele trazia essa teoria? Porque naquela época no século XIX não se tinha ainda informações sobre a arqueologia. Vai com Deus, Fabi. Bom fim de semana para você. Até amanhã, na verdade, né? Pois é, aí nesse caso seria assim não uma metempsicose, né o Andréia seria ali quase uma metempsicose de fato não é exatamente ela mas seria uma forma de você impulsionar o desenvolvimento do organismo do macaco. Mas como não se tinha naquela época elementos que comprovassem esses seres hominídeos que ocupavam com essas lacunas entre o primata e o homem e portanto você também não raciocinava que espíritos também nessa condição nessa fase de transição poderiam existir Kardec apresentou a sua teoria e ele colocava exatamente isso a título de hipótese porque aí você não tinha algo para explicar nem mesmo dentro da doutrina espírita então a gente vê que são teorias são tentativas para poder entender como é que as coisas acontecem assim como nós temos hoje teorias que explicam a origem do universo teorias que explicam a origem da vida no nosso planeta e assim vai nesse caso aqui Kardec apresenta um ensaio sobre a teoria da alucinação assim como Gabriel Garcia Marques se não me engano ele escreveu Teoria sobre a Cegueira vocês se lembram que eu já falei desse livro já falei desse filme em que uma cegueira generalizada tomou conta do planeta com poucas pessoas que conseguiam ainda enxergar e ele trouxe ensaio sobre a cegueira para trazer para nós o que aconteceria com a humanidade se esse tipo de epidemia acontecesse sim Henrique Meirelles inclusive é o diretor brasileiro ele produziu esse filme muito interessante então ele fazia assim essa proposta são teorias como você não tem como comprovar um fato como esse você faz um ensaio e nesse ensaio aí você tem liberdade para colocar suas ideias por mais absurdas que sejam e aqui nesse caso Kardec propunha aqui trazendo exatamente isso explicando sobre o cérebro e agora acrescentando o elemento da alma foi bem legal né Brás mas eram tentativas também André Luiz depois só para a gente lembrar quando nós estudamos a Gênese falando sobre essa teoria da formação desses princípios da transição entre eles da conexão entre cada fase de evolução André Luiz lá no Evolução em Dois Mundos que nós estudamos traz para nós de uma forma mais detalhada mostrando desde a origem do princípio inteligente ele usava aquela poesia falando que eram os arquitetos do universo os engenheiros divinos que faziam ali toda a elaboração desses princípios e ao mesmo tempo trazendo para nós também a origem da vida material e a evolução em dois mundos o mundo material e o mundo espiritual e a mesma coisa Caminho da Luz o Emmanuel também traz ali a sua ideia agora é algo que a gente tem que ler estudar e aguardar a comprovação da ciência então são dois ali autores que trouxeram muito bem essas teorias vamos lá nossa explicação é boa nós a damos pelo que ela pode valer a falta de outras e se quiserem a título de hipótese esperando outra melhor pelo menos ela tem a vantagem de dar à alucinação uma base um corpo uma razão de ser ao passo ao passo que quando os fisiologistas pronunciaram suas palavras sacramentais de super excitação de exaltação de efeitos da imaginação nada disseram ou não disseram tudo por não terem observado todas as fases do fenômeno então o que Kardec coloca é que os fisiologistas aqueles que estudam tanto a anatomia como a fisiologia que é o funcionamento dos órgãos eles disseram que não é real uma aparição é apenas uma alucinação e Kardec pergunta mas se é uma alucinação me explica como ela acontece então quer dizer ou você não dá uma explicação ou você não explica direito porque não é não basta você dizer que não existe se não existe me explique tudo aquilo que acontece como fenômeno relacionado ao espírito avançando um pouco mais a imaginação também desempenha um papel que é preciso distinguir da alucinação propriamente dita conquanto essas duas causas muitas vezes estejam reunidas ela empresta a certos objetos formas que estes não tem como faz ver uma figura na lua ou animais nas nuvens então isso é imaginação você começa a ver formas e você vê ali uma montanha uma nuvem uma figura na lua e você começa a desenhar e ver ali semelhanças que o nosso cérebro começa a registrar e ele diz assim sabe-se que na obscuridade os objetos assumem formas bizarras por não se distinguirem todas as suas partes e porque os contornos não são claramente definidos muitas vezes à noite num quarto um vestido pendurado um vago reflexo luminoso não parecem ter uma fórmula humana aos olhos das pessoas de maior sangue frio e se juntar o medo ou uma credulidade exagerada a imaginação fará o resto compreende-se assim que a imaginação possa alterar a realidade das imagens percebidas durante a alucinação e emprestar-lhe formas fantásticas então ele fala da alucinação ok agora ele fala da imaginação que é o nosso cérebro procurando identificar de acordo com seu arquivo mental uma identificação para determinadas formas e aí dependendo se nós somos mais medrosos somos mais fantasiosos a nossa imaginação é super excitada então a gente vê coisa que não existe e a gente tem isso tudo tanto tem um livro interessante o livro de Carl Sagan o mundo assombrado pelos demônios e não fala de demônios no sentido religioso mas ele fala dos demônios no sentido figurativo em que nós temos ali várias explicações para coisas comuns incluindo aquilo a ideia de falar com espíritos de ver espíritos mas ele fala também de alienígenas de pessoas que tem essas ideias de abduções mulheres que foram abduzidas engravidaram de alienígenas então ele vai trazendo nesse livro teorias racionais para poder apagar esses demônios o mundo assombrado pelos demônios e a capa do livro é bem interessante que também é um tijolão esse livro tem uma vela é uma capa toda preta com uma vela acesa e essa vela representa a luz da razão e esses demônios da imaginação um livro bem interessante André colocou ver e ouve o que não existe eu sempre acho que é um espírito pois é esse é o problema por exemplo André os espíritas acham que é espírito e aqueles religiosos das igrejas dogmáticas acreditam que são demônios que são anjos aqueles que são céticos acreditam que são animais que são ameaças cada um vai usando ali o seu arquivo para poder trazer essa identificação as verdadeiras aparições tem um caráter que para o observador experimentado não permite confundi-las com os efeitos que acabamos de citar agora aqui ele entra nas aparições verdadeiras como podem ocorrer em pleno dia deve-se desconfiar das que a julga ver a noite pelo temor de sermos vítimas de uma ilusão de óptica aliás nas aparições como em todos os outros fenômenos espíritas há o caráter inteligente que é a melhor prova da sua realidade toda aparição que não dá qualquer sinal inteligente pode com toda certeza ser posta na categoria das ilusões os senhores materialistas devem ver que lhes concedemos a parte mais larga ou seja a maior parte dessas visões acabam sendo exatamente ilusões porque como Kardec coloca toda aparição tem um tem um 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 princípio inteligente tem um caráter inteligente por exemplo é aparece na sua frente um espírito esse espírito não aparece simplesmente por aparecer ele aparece com o objetivo de causar alguma impressão seja uma impressão positiva ou uma impressão negativa mas ele faz isso por fazer um fenômeno por si só Kardec coloca que pode ser colocado aqui então pode ser posto na categoria das ilusões tal como é a nossa explicação dá a razão de todos os casos de visão certamente não e desafiamos todos os fisiologistas a que deem uma só do seu ponto de vista exclusivo que resolva a todos se então todas as teorias da alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos é que existe outra coisa além da alucinação propriamente dita e esse algo não encontra sua solução se não na teoria espírita que a todos abrange então olha só mais uma vez o que ele coloca se então todas as teorias da alucinação são insuficientes para explicar os fatos é que existe outra coisa Kardec vai falar sobre isso lá no livro dos médiums no primeiro ou segundo capítulo quando ele traz para nós aquelas teorias os sistemas ele fala cada sistema representa um conjunto um conjunto de informações de teorias e quando ele fala dos sistemas lá no começo do livro dos médiums ele está falando sobre elementos da mediunidade então você tem um sistema que é o sistema da trapaça é aquele caso por exemplo em que alguém tem alguém escondido tem uma janela aberta tem ali um alto-falante escondido tem uma cordinha segurando ali para mexer na cortina teoria da trapaça tem uma outra teoria lembra que nós estudamos né são como os arquétipos não necessariamente Dudu porque os arquétipos ele fala mais de personalidades né mas no caso dos sistemas ele vai trazer para nós um conjunto de regras né e essas regras por exemplo como eu coloquei o primeiro sistema da trapaça o segundo sistema dos músculos estalantes então ali os anatomistas viram que no tornozelo você tem um tendão que algumas pessoas dependendo do movimento que você faça ou que essa pessoa fazia esse músculo estalava meu joelho por exemplo assim esticava e dobrava meu joelho fazia cleque imagina por exemplo no escuro num quarto que tem aquele assoalho de madeira uma vela acesa e eu pergunto tem um espírito aí aí eu estico a perna e o joelho estala quem está concentrado e tem aquela imaginação super excitada vai facilmente achar que isso era uma realidade não é André? aliás as irmãs Fox elas inicialmente faziam esse trabalho realmente de mensagens de batidas de efeitos físicos que os espíritos se comunicavam depois alguns pesquisadores diziam que elas já não conseguiam mais porque elas passaram a mercantilizar o fenômeno o espetáculo a irmã mais velha delas começava então a alugar alugar teatros fazer ali a promoção do show delas e chegou um momento em que os fenômenos já não aconteciam mais e começaram a usar o sistema dos truques pessoas que faziam batidas pessoas escondidas isso aí são informações publicadas nos livros atuais né? mas são sistemas vocês percebem que cada situação tem um sistema um outro sistema né? sim um outro sistema que é bem atual a capacidade do Chico de psicografar tantos e tantos autores espirituais poetas por exemplo qual é o sistema? o Chico tem uma memória prodigiosa e ele lia escondido esses livros e depois ele simulava um gênio é capaz de fazer isso então a capacidade do Chico ela era então aplicada no caso ela era analisada a partir do sistema de uma memória prodigiosa então no primeiro era uma trapaça no segundo era ali uma questão anatômica no terceiro pois é André são teorias por isso que eu comentei com vocês né? que os sistemas são propostas e nós fazemos isso também se eu perguntar pra você assim André você acredita em extraterrestre? você vai dizer ah não sei então me explica que fotografias são essas que as pessoas estão publicando você vai trazer um sistema são pessoas que criam imagens que criam fotografias forjadas pra justificar a existência deles ou então pessoas que vivem alucinação que vão dizer que essas visões que elas tem à noite já que a maioria dos extra dos discos voadores aparecem à noite então são teorias são propostas né? pois é aí nesse caso Dudu são extraterrestres espirituais então você acaba acumulando dois problemas primeiro por existir extraterrestre segundo por eles serem espíritos aí pronto agora você vai agora você é internado não tem jeito pra gente poder ver como são difíceis esses sistemas então o que nós estamos vendo aqui agora aqui nesse trechinho pra gente poder fechar pois é agora pode amarrar e levar André não precisa mais se preocupar com mais nada ele já fechou tudo o combo né? então aqui por isso Kardec coloca mais uma vez aqui pra gente finalizar esse trecho porque depois a continuação aqui Kardec vai falar sobre sobre a aparição propriamente dita então ele disse assim no final que nós lemos agora né? tal como é nossa explicação dá a razão de todos os casos de visão? certamente não e desafiamos todos os fisiologistas a que dêem uma só do seu ponto de vista exclusivo que resolva a todos foi aqui que eu parei então o que Kardec coloca é me dá uma teoria em que você consiga explicar todos os elementos então assim me dá um único sistema em que você consiga explicar uma manifestação física um sistema que contém a trapaça deformidade anatômica uma uma super memória uma um outro sistema a paranormalidade Padre Quevedo que o diga nosso querido e saudoso Padre Quevedo que sempre dizia que tudo que acontece é resultado né? é resultado da paranormalidade quer dizer uma pessoa que é o epicentro tem uma capacidade mental que consegue provocar esses fenômenos a parapsicologia é um outro sistema em que o fenômeno mediúnico acaba sendo envolvido então ele sempre tinha uma explicação ah uma pessoa ouviu vozes uma pessoa psicografou alguma coisa e o outro estava pensando porque a mente dele captou as ondas mentais do outro são sistemas então o que Kardec desafiava que então os os fisiologistas da época era me dê um único sistema que você consiga explicar tudo aquilo que acontece um fenômeno físico um fenômeno intelectual um fenômeno de aparição movimentação de objetos psicografia premonição me dê um só e ele dizia como a ciência material não pode fazer isso o espiritismo através da sua metodologia científica consegue explicar colocando como ponto central de tudo a existência do espírito que é o elemento primitivo de todos esses fenômenos então é isso meus amigos fechando por aqui o nosso trabalho eu vou deixar marcado aqui pra nós pois é muito legal muito legal eu vou deixar marcado então aqui essa página página 293 e a gente tem ainda aqui mais cinco páginas pra estudarmos agora aquilo que Kardec vai trazer pra nós a respeito das aparições só que nesse caso ele vai começar a explicar então as aparições e depois vai trazer pra nós um outro caso aqui só pra lembrar que eu li aqui agora o próximo artigo na sequência é uma aparição providencial então ele traz um ensaio sobre a teoria da alucinação e explica a aparição a partir da visão espírita e depois ele coloca um artigo pra nós que foi publicado na época uma aparição providencial almoço com sobremesa sem dúvida caprichado ainda por cima então quer dizer pra quem comprou na época essa edição fica como primeira parte isso pra quem comprou essa edição na época de cara na edição de julho já estava degustando então todo esse material tão interessante que Kardec propunha mas a gente vê o que é interessante da gente pegar como essência de tudo isso era a dificuldade que se tem de explicar algo que a ciência ainda não consegue então as teorias vão surgindo as propostas vão surgindo assim como Kardec criticava os fisiologistas que não tinham argumento pra poder explicar um fenômeno como esse Kardec também era visto como maluco porque ele apresentava ideias que as ciências da época também não conseguiam comprovar então a gente não vai olhar no sentido de quem está certo ou quem está errado a gente vai perceber o que importa pra nós é a gente ver a evolução desse processo as tentativas e as curiosidades os mistérios que surgiam naquela época e eles tentavam desvendar com esses recursos assim como como nós vemos agora no século 21 nós encontramos a ciência também pensando nisso a medicina que não consegue explicar milagres aquilo que é considerado milagre as aparições as comunicações a ciência simplesmente traz a sua teoria mas não consegue explicar tudo você consegue explicar a genialidade do Chico Xavier mas você não consegue explicar uma comunicação mediúnica uma carta em que o espírito traz informações que somente a família conhecia aí eles vão trazer um outro sistema não, mas é porque fizeram uma investigação e descobriram essas informações enfim estamos aqui agora dentro desse desse segmento segmento científico do espiritismo pra poder ver de que forma as dificuldades que são encontradas do espiritismo